No dia 25 de março de 2021, a Motorola anunciou uma série de novidades, incluindo o novo Moto G100. É isso mesmo, 100. Para facilitar a vida dos curiosos e apressados de plantão, a gente reuniu aqui cinco grandes destaques do novo celular da Motorola, que tem uma telona de 6,7 polegadas e 90 Hz na taxa de atualização. E sim, eu já burlei o limite de cinco itens e coloquei esse aqui, mas todo mundo vai fingir que não viu, né? Número 1, fragrância. O cheirinho do celular novo tá diferente aqui, viu? Quando a gente faz o unboxing do Moto G100, já tem uma surpresa diferente logo de cara. Quando você abre a caixa, sobe um cheirinho de perfume no ar e é bem isso mesmo, viu? A Motorola explicou pra gente que fez uma parceria com a empresa suíça de fragrâncias chamada Firminich, pra desenvolver aí a fragrância Motorola. A ideia é estimular o olfato dos consumidores, proporcionando uma experiência inovadora aí, diferenciada no mundo dos celulares. O projeto começou lá em abril de 2020 e passou por várias pesquisas até chegar nesse cheirinho que a marca escolheu pra estrear no Moto G100. Se você ficou curioso, eu já adianto que é um cheirinho bem gostoso, viu? Moto G mais poderoso da história. Esse é o primeiro smartphone da família Moto G a trazer um processador Qualcomm da série 800, mais especificamente o Snapdragon 870, que é o mesmo do Poco F3. Além disso, o G100 também tem 12 GB de RAM, que é algo bem mais comum aí em modelos topo de linha das fabricantes, né? O pacote conta ainda com 256 GB de armazenamento, suporte pras redes 5G Sub-6 e Wi-Fi 6. No papel, não é nada mal pro intermediário, né? Mas vamos falar melhor depois que a gente colocar ele pra rodar na vida real. Câmeras O conjunto de câmeras também se destaca, começando já pela parte frontal que tem duas lentes pra selfies, sendo uma principal de 16 megapixels com abertura f2.2 e outra ultra-wide de 8 megapixels f2.4. Na traseira a gente tem aí uma câmera tripla, 64 megapixels quad pixel, 16 megapixels híbrido, que é uma ultra-wide com uma macro, um sensor de profundidade pra fazer o modo retrato e um sensor time of flight que ajuda a mapear toda essa profundidade da cena. Ah, outro detalhe legal é que logo abaixo das câmeras a gente tem o flash e um pontinho que é o microfone pra audio zoom. E outra coisa que também é muito legal das câmeras é que dá pra capturar imagens simultaneamente usando um sensor da traseira e um da frontal. Algo bem parecido aí com o que a gente já viu na família S da Samsung, no Poco X3 Pro, Mi 10 3 Pro e assim por diante. Red 4 Existe aí uma versão do Moto G100 que já vem com HDMI na caixa, que é essa que a gente tá testando aqui. O bundle, obviamente, é mais caro do que o celular sozinho, mas deixa ele prontinho pra usar o chamado Red 4. Esse recurso é tipo um Samsung DeX, na versão com cabo, claro, que permite usar o aparelho da Motorola ligado a outras telas. São quatro modos. O modo desktop, que permite aí usar os aplicativos do celular em um monitor externo. O modo TV, que é pra ver ali o filminho do seu smartphone em uma tela maior. O modo game, que é pra jogar mobile, só que na tela da TV. E o videochat, que é pra ter aquela conversinha tete-a-tete com telas maiores. Pra aguentar tudo isso aí, ele tem 5 mil mAh de bateria. Preço. Essa é a maior curiosidade de todo mundo no final das contas, né? Preço Brasil. O Moto G100 custa 3.999 reais, ou 4.099 nessa versão aqui que já vem com cabo HDMI. E tem fone e carregador na caixa, viu? Ah, eu sei que já bulei várias vezes essa limitação dos 5 itens, mas respondendo uma curiosidade, sim. Ele é a versão global do Edge S, que foi lançado especificamente lá pro mercado chinês. Falei que ia ser bem rápido, então se aproveita, que já passou rapidinho esse vídeo. Deixa suas dúvidas nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo aquilo que você já tá acostumado a ouvir a gente falar aqui. Beijo, gente. Até a próxima. E vai ter review, viu? Tchau. 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 Tchau.